Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Marcelo Werneck e vocês me mandaram uma pergunta aqui no canal. A constipação intestinal, ela vem antes ou depois da fissura anal? Vamos dar uma olhada? Olá, se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever no canal e também de curtir o vídeo. Então, vamos lá. A constipação intestinal, ela é uma causa ou uma consequência da fissura anal? Bem, o que é a fissura anal, pra começar? A fissura anal é um corte na região do ânus, ou seja, machuca na passagem ali das fezes, causando um corte, uma fissura anal aguda. E depois, com o tempo, aquela fissura aguda vai machucando muitas vezes e pode virar uma fissura anal crônica. Então, pra gente ter esse machucado inicial, em geral é necessário que as fezes estejam duras e calibrosas. Então, o primeiro episódio de fissura anal, normalmente ele é marcado por essa eliminação de fezes duras, ou seja, tem que ter algum grau de constipação antes. Agora, não necessariamente a pessoa precisa ter um quadro de constipação intestinal no dia a dia. Ela pode ter um episódio de fezes mais duras. Isso pode acontecer porque a nossa dieta, no dia a dia, ela varia. Em geral, se a gente pegar nos dias de trabalho, a gente vai comer mais ou menos a mesma coisa todo dia. Mas quando chega nos finais de semana, é muito comum variar essa alimentação. Então, a pessoa vai tomar, às vezes, menos líquido, vai comer uma dieta com menos fibra e, com isso, as fezes podem ficar duras. E, na hora de eliminar as fezes, machuca aquela região. Então, a pessoa pode ter um episódio isolado em que as fezes ficaram duras e aquilo ali foi o evento inicial que machucou a região. Uma outra coisa pode acontecer também. A diarreia pode ser responsável por ferir a região. Diferente do que muita gente acredita, a diarreia também pode machucar a região do ânus, causando a fissura aguda. Daí pra frente, a grande maioria das fissuras vai cicatrizar. Só que algumas fissuras vão evoluir pra fissura crônica, em torno de 1%. Isso quer dizer que ela vai continuar ferindo a região e, muitas vezes, mesmo com as fezes já voltando ao normal. Então, só de passar as fezes, já é responsável por abrir aquele machucado novamente. Então, respondendo a pergunta, a constipação, em geral, vai vir antes da fissura anal. Mas o que pode acontecer nas pessoas que já têm fissura anal? É muito comum a pessoa que tem a fissura ter um certo receio, um certo medo de evacuar por causa da dor. E, com isso, ela voluntariamente, mas às vezes até de forma inconsciente, começa a prender o intestino, evitar de evacuar. Quando a pessoa evita de evacuar, o que acontece? As fezes ficam mais tempo dentro do reto e elas vão perdendo líquido. E, com isso, vão ficando mais duras. Então, na hora que a pessoa vai ao banheiro eliminar, aquelas fezes estão duras e passam rasgando a fissura. Então, a pessoa desenvolve uma constipação depois de já ter a fissura anal. As fezes ficam duras por isso. Além disso, existe um outro mecanismo pra pessoa desenvolver constipação depois que ela já tem fissura. A fissura anal crônica irrita a musculatura do ânus, causando um quadro chamado hipertonia. Essa hipertonia é como se o músculo do ânus estivesse travado, mais difícil de passar. Então, como a pessoa tem dificuldade de eliminar as fezes porque o músculo tá travado e, além de tudo, ela tem dor, ela desenvolve um quadro de constipação também. Ela tem dificuldade de ir ao banheiro. E a constipação nada mais é do que isso. Aquela dificuldade de eliminação das fezes e uma diminuição da frequência de evacuação. Então, a constipação, em geral, vem antes da fissura, é responsável por causar fissura, mas em alguns quadros pode vir depois também. Se você conseguiu entender tudo direitinho, lembra de curtir o vídeo e se inscreve no canal. E qualquer coisa, manda nos comentários. Eu tento sempre que possível responder a todos. Hoje em dia eu já não consigo responder todo mundo mais, mas eu sempre tento, tô sempre lendo nos comentários. E também tô fazendo várias lives aqui no canal. Então, participa, manda sua pergunta. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri